O caminhão da preferida em Portugal é a Praia do Norte, na Nazaré, e talvez no estrangeiro, o Pipeline. Tu ou a infertida aérea. Acho que no masculino, o Pierre, e no feminino, a Isabela Sout. Este momento estou focada no bodyboard a 100%, sou profissional de bodyboard. Vou fazer o circuito nacional, o circuito europeu, outra vez vou fazer o circuito mundial na íntegra. E paralelamente a isso, estou a montar um projeto para Nazaré com uma amiga. Vamos fazer uma escola de surf e uma espécie de surf camp com um bar também, ali na Praia do Norte. E neste verão já vai abrir. Agradecer aos meus patrocinadores por me permitirem fazer aquilo que eu mais gosto. E agradecer a todas as pessoas que me apoiam durante todo o ano e que estão sempre lá. E agradecer à fração e à organização dos campeonatos por continuarem a acreditar no bodyboard e a fazer possível fazer o circuito nacional. E agradecer aos meus patrocinadores. E ativar o seu rio. E ativar o seu rio. E ativar o seu rio. E ativar as pessoas que me ajudaram em fazer o속 em fazer o caminho. E ativar as pessoas que sejamando. E ativar as pessoas que sejamando profangos. E ativar as pessoas que sejamando fazer o seu rio.